Matheus Moraes Olha o briseu apaixonado É pra tocar o coração Que bom paro de fingir quem esqueceu Agora assume que o teu amor sou eu, sou eu Também já tava doido pra voltar Juro que hoje eu ia te chamar Pra conversar Que bom, amor, que você voltou Agora sim tá tudo lindo E todo mundo sabia Que a gente ia voltar um dia Que a gente ia voltar um dia a dia E todo mundo sabia Que a gente ia voltar um dia E pode espalhar a notícia E pra cantar comigo Vem Eric Lange Vem Eric Lange Eric Lange Todo mundo sabia É mais um arro de Deus Muitas morais Que bom que parou de fingir que me esqueceu Agora assume teu amor sou eu, sou eu Também já tava doido pra voltar Juro que hoje eu ia te chamar Pra conversar Que bom, amor, que você voltou Agora sim tá tudo lindo E todo mundo sabia Que a gente ia voltar um dia Que a gente ia voltar um dia E todo mundo sabia Que a gente ia voltar um dia E pode espalhar a notícia E pode espalhar a notícia Em Eric Lange Ah, ah Mateus Morais É pra tocar no coração É pra tocar no coração